Como é que é possível aprender balé sem um professor em casa, sem um professor me olhando? Pela sua percepção corporal. Eu falei aqui do demi-plié. Agora você já sabe que se você sentir a coxa, é porque você tá fazendo errado. Se você sentir a parte de trás, é porque você tá fazendo certo. Sim? Então, como que eu sei se eu tô fazendo certo ou errado? Prestando atenção na minha sensação corporal. Hoje, você sabe fazer um demi-plié. Agora, qual é a força que eu tenho que sentir? O que eu tenho que sentir quando eu faço um tandi? O que eu tenho que sentir quando eu faço um grand batimã? Todos os passos do balé, é possível a gente mapear, a gente entender exatamente o que eu tenho que sentir e onde eu tenho que sentir pra saber que o movimento tá certo. E é exatamente isso que eu ensino pras minhas alunas. Como que as minhas alunas conseguem uma evolução tão rápida apenas com aulas em casa? Em menos de dois anos, ali, um ano e quatro meses, um ano e meio, estão chegando na ponta, sendo que nunca tinha pisado numa sala de aula, nunca pisou numa sala de aula de balé. Começou balé depois de adulta. Menos de dois anos tá na ponta. Como que elas conseguem tamanha evolução? Porque todas as aulas, elas fazem percebendo o próprio corpo. Elas aprendem o que elas têm que sentir em cada um dos movimentos do balé. Então, elas não dependem de tato. Sim, elas percebem o próprio corpo pra falar se tá certo ou se tá errado. E sabe qual é a grande sacada disso? Que se você hoje já faz aula presencial, você vai chegar na sua aula usando essa percepção. Você vai conseguir usar isso na sua aula presencial, independente do método que você faz. Porque o nosso corpo vai tá executando o mesmo movimento, só que agora percebendo. Sim. Então, como que eu faço pra aprender balé em casa sem o professor me olhando, mas fazendo as coisas certas? Você precisa estudar o que eu tenho que sentir no meu corpo em cada um dos movimentos. Eu chamo isso de autocorreção. É quando eu estou fazendo um movimento e eu percebo que eu não tô sentindo na região certa. E aí eu ativo a região certa e começo a sentir. Eu corrijo o meu movimento. Sim. Vocês acham que hoje as bailarinas profissionais, o professor fica lá colocando a mão nela o tempo todo? Não. Por quê? Enquanto ela tá fazendo o movimento, ela tá percebendo o próprio corpo. Ela sabe onde ela tem que fazer as forças. O nosso problema é que a gente começa a balé depois de adulta ou volta depois de adulta e a gente fica copiando. Você tenta ensinar balé para o seu corpo, porque quando a gente faz aula de balé, a gente tá ensinando balé para o nosso corpo, só que usando só o que você tá vendo, o que você tá ouvindo e o tato. O tato do seu professor, da professora, a mão dela. Mas o que que acontece com a sua evolução se você começar a entender exatamente como ativar o seu corpo em cada um dos movimentos do balé? O que que vai acontecer? A evolução vai ser muito mais rápida. Sim. É por isso que as minhas alunas conseguem chegar na ponta em menos de dois anos, começando do zero. É por isso. Elas têm um tempo em casa onde elas estudam o tendi, estudam o plié. E o que que é estudar? É entender isso. Ó, se você sentir a coxa, é porque tá errado. Se você sente o bumbum em posterior, é porque tá certo. Como eu faço pra sentir o bumbum em posterior? Ah, você vai pressionar o chão com o dedinho, você vai empurrar a pélvica pra frente. E é assim que a gente faz balé. sem um professor me olhando e sabendo se eu tô fazendo certo ou se eu tô fazendo errado. E aí